Marecheia! Ah é, Marecheia! Eu vou lhe falar uma coisa, senhor Oscar. Fale-me! Lá na Bahia o cavaquinho canta frouxinho e o pé na folha seca o couro come. Ah é? Marecheia, desculpa a pergunta. Fale, papai. O senhor tá rouco, papai. Eu vim da Bahia. Mas o que que teve na Bahia por isso? Eu tava lá na Bahia que o couro comeu esses dias lá. Ah é? O que que aconteceu lá que o couro comeu? Quer ver uma coisa? Toca esse cavaco que eu vou lhe mostrar agora. Toca esse cavaco que é? Ó, ó. Toca esse cavaco, gente fina! Toca esse cavaco! É? Xochuá! Sai da macaco no seu galho. Xochuá! Porque não me canso de balada. Xochuá! O meu galho é na Bahia. Xochuá! O seu velho é no seu lugar. Xochuá! Sai da macaco no seu galho. Xochuá! Porque não me canso de balada. Xochuá! O meu galho é na Bahia. Xochuá! O seu velho é no seu lugar. Dança por risco, solta a cabeça grande. Você desde o seu de hoje, chega aqui e não vai pra lá. Esse negócio também fez essa leiteira. A gente chama madeira pra mamãe em todo lugar. Xochuá! Olha ali! Por todos os bambas aqui dessa terra. Maravilhoso! Vai agora! Vai agora! Uh! 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 Maré! O trenzinho! O trenzinho! O pombenajal birani! O trenzinho! O trenzinho! Uh! 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 Xochuá! O trenzinho! 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 Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Deusa de marrom Jeito sensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois um homem não vive se seu sentimento não admitir Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Tomate do padeiro, vem comigo Seu sentimento não admitir Lenda do padeiro, toma! Requebrar, requebrar, pode falar, pode repetir Pode falar, pode repetir Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode falar, pode repetir Pode falar, pode repetir Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim É meu netinho. Não, cara, vai ser teu netinho? Meu netinho. Ô, netinho, vamos cantar a música dele de Nidá. Vamos lá. Canta a música de Nidá dele. Bora.